Como limpar a dentadura fixa? Aqui vou passar três formas definitivas de como deixar seus implantes livres de qualquer acúmulo de bactéria. A primeira é usando essa escova interdental. Você vê que ela é pequenininha, então ela consegue entrar nesses espaços que fica entre a gengiva e a prótese, e também entre a gengiva, a prótese e o implante. Então, fazendo movimentos de vai e vem, conseguimos limpar em volta desse implante. A segunda forma é utilizando esse fio dental especial chamado de superfloss, ele é da LB. Como que a gente faz? Ele é feito de uma parte mais esponjosa, mais gordinha e uma parte mais fina. Então, nós passamos abraçando, fazendo a limpeza em volta dos implantes, passando por baixo da gengiva e no final abraçando o outro implante também, fazendo movimentos de vai e vem. Podemos ver esse movimento tanto aqui quanto no vídeo, numa prótese real. A terceira e última forma, que é a forma que acho mais fácil, porém tem um custo mais elevado, porque você tem que comprar esse irrigador oral, é usando esse aparelho. O que ele vai fazer? É um jato de pressão de água, igual você tem o VAP para que limpa a calçada, mas ele vai fazer uma pressão adequada para os nossos dentes. Ele vai passando esse jato onde tem essas bactérias e com essa pressão ele vai tirando todas as bactérias que tem tanto perto da gengiva quanto que estão grudadas no dente. O que ele vai fazer é o que ele vai fazer é o que ele vai fazer.